Este programa tem o patrocínio de... Tens acompanhado os treinos e aulas do Aquafit? Tens sentido alguma dificuldade em treinar em casa? Focados no teu bem-estar e na tua saúde física, o Aquafit tem grupos fechados de treino no Facebook com vários objetivos. Grupo de emagrecimento, grupo de tonificação e grupo de reequilíbrio corpo e mente. Só tens de pedir para aderir. Sabe mais nas redes sociais e nos contactos habituais. O Aquafit está a preparar tudo para a reabertura com inúmeras surpresas. Prepara-te. Até lá. O Aquafit trabalha exclusivamente para ti online. Através da app Aquafit, com conteúdos de aulas. Nos grupos do Facebook, em aulas em direto, com treinos, receitas, fisioterapia, para que continues ativo e em segurança. Se ainda não possuís a app Aquafit, solicita os códigos dos contactos 929-043-915 ou 938-724-792 ou por e-mail geral-arroba-aquafit.pt Obrigado pela confiança. Aquafit. Voltaremos mais fortes que nunca. Fórum de Esporto. O momento de entrevista sobre as instituições, as individualidades e os eventos ligados ao desporto. Olá, bem-vindos a mais uma rúbrica do programa Fórum de Esporto da Rádio Antenaminho. Eu sou o jornalista Miguel Machado e nesta edição vamos estar à conversa com Emília Cerdeira, vereadora do desporto da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. Este ano 2021, ano de eleições autárquicas, vamos entrevistar os vários vereadores do desporto de todos os conselhos da nossa região minhota. E hoje, neste dia 1 de março de 2021, vamos até ao Alto Minho, mais concretamente até Arcos de Valdevez. Antes de mais, gostaria de agradecer à senhora vereadora Emília Cerdeira a sua disponibilidade para participar no nosso programa da Rádio Antenaminho, através de videoconferência, como não podia deixar de ser de outra forma, devido ao estado da pandemia que nos afeta a todos, não são naturalmente as condições ideais. De qualquer forma, vamos tentar levar até aos nossos ouvintes, até todos os arcoenses que também nos ouvem, o estado do desporto, que também certamente condicionou muito o trabalho que a autarquia de Arcos de Valdevez estava a fazer. Para começar, antes de mais, bem-vinda à senhora vereadora Emília Cerdeira, obrigado pela sua disponibilidade. Começava por perguntar sobre as políticas desportivas levadas a cabo pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. Em traços gerais, quais são então as políticas desportivas e o balanço que faz do trabalho realizado até esta altura? Olá, muito boa tarde, muito boa tarde a todos, principalmente a quem nos ouve na Rádio Antenaminho e agradecer às rádios locais que conseguem, nesta altura de pandemia, como o Miguel estava a dizer, que nos conseguem fazer chegar aos nossos arcoenses, principalmente àqueles que estão um pouco mais afastados de nós, mas acima de tudo que nos conseguem fazer chegar à casa das pessoas, nesta altura que é mais complicado, em que os contactos principais e físicos são mais difíceis. são mesmo as rádios e os meios de comunicação que nos permitem chegar às pessoas. Agradecer à Rádio Antenaminho o convite que nos foi interessado e respondendo à sua pergunta, Miguel. As principais políticas desportivas que nós aqui em Arcos aos Vês levamos, não só este mandato, como os mandatos anteriores, são sempre na tentativa de que todas as pessoas possam ter acesso ao desporto. Ou seja, permitir que não seja uma condição económica, uma condição social ou mesmo uma condição física que impeçam a pessoa de poder praticar desporto. Permitir-lhes que o possam fazer de forma segura e, acima de tudo, de uma forma prazerosa, tendo as infraestruturas ao seu dispor, as infraestruturas cada vez mais equipadas da forma mais moderna e mais adequada à prática desportiva e, acima de tudo, ligar principalmente quando eles são mais de mães de terra-edade, ligar as crianças aos desportos que habitualmente nós temos cá em Arcos ao Vês e permitir que, quer através das escolas, quer através das associações, quer mesmo através das próprias famílias, eles consigam já, desde terra-edade, ter acesso às práticas desportivas. Senhora Vereadora, nesta altura o município de Arcos ao Vês é, de facto, uma Câmara Municipal muito ativa no fomento da prática desportiva, quer seja formal, quer também no apoio aos clubes e associações desportivas do Conselho que realizam competição. No entanto, vivemos num estado pandémico que certamente afetou não só o trabalho desses clubes, como também o raio da ação da Câmara Municipal de Arcos ao Vês. Até que ponto afetou, de facto, o trabalho que a autarquia vinha fazendo de apoio a estas associações? Pergunta. Assim, em termos de trabalho da própria autarquia não afetou diretamente em muito, porque nós continuamos, da mesma forma, a apoiar quer as associações recreativas culturais, quer mesmo as desportivas, na prática desportiva, porque apesar deles não terem a atividade da mesma forma como costumavam fazer nos anos transados, continuaram a ter atividade, continuaram algumas delas a ter competição e não tiveram aquilo que muitas das vezes era o retorno económico que poderiam ter, que era através do público que os iria visitar. Portanto, desta forma, nós, Câmara, tivemos que continuar a apoiar da mesma forma as associações desportivas e toda a prática desportiva no Conselho. No entanto, tivemos que nos inventar e transformar um pouco da mesma forma como todo o país e todo o mundo teve que o fazer. Tivemos que transformar algumas das nossas atividades de uma forma mais online, mais digital. Tivemos que pôr os nossos próprios técnicos ao serviço das associações e dos clubes para também lhes darem algum apoio na execução de algumas das suas próprias atividades. Portanto, tivemos que nos inventar. Acho que, por esse lado, foi uma grande prova que todos os municípios tivemos que atravessar, mas do que eu tenho conhecimento, acho que todos os municípios temos de parabéns e todas as nossas associações e os nossos clubes também estão de parabéns. Apesar de estarmos a atravessar uma época que ninguém tem memória de algo parecido, as pessoas continuam a praticar esportes, continuam a fazer a sua atividade desportiva e a sua atividade física sempre em segurança e sempre com o mesmo tipo de acesso que tinham até agora, claro, com as restrições que a Direção-Geral de Saúde impõe. Relativamente aos clubes e as associações desportivas arcoenses, a Câmara Municipal certamente atenta às dificuldades que estes clubes e associações estão a viver nesta fase da pandemia, nomeadamente a falta de receitas, provavelmente também a baixa de receitas em termos dos patrocinadores, momentos difíceis para toda a gente, para no fundo, para todos os setores da nossa sociedade, que afeta naturalmente o desporto. A autarquia recebeu, os clubes procuraram a autarquia mostrando a sua preocupação, as suas limitações, vocês receberam muitas, digamos, pedidos de ajuda da parte dos dirigentes que estão à frente dos clubes e das associações desportivas, cargas-te talvez, durante esta fase ou durante este último ano que foi mais afetado pela pandemia? Sim, temos a grande vantagem de como estamos num território mais pequeno, temos uma maior proximidade com as nossas associações e com os nossos clubes, de forma que o contacto e a comunicação é extremamente próximo, quer mesmo com nós, com o órgão executivo, quer com os técnicos de desporto e associativismo. Que as associações, à medida que vinham tendo as suas principais dificuldades, falavam connosco e tentávamos logo à partida resolver as dificuldades que elas vinham tendo. O que é que nós tentamos também? Tentamos reunir com todos, adequar ao plano de atividades que foi ou não foi cumprido do ano que terminou e o que poderia ser o plano de atividades do ano que ia recomeçar. Tentamos adequar ali um pouco as atividades possíveis, as verbas possíveis para transferência. Tentamos antecipar todas as transferências monetárias a fazer às associações para lhes tentar dar alguma fluidez de capital que eles não teriam para fazer alguns pagamentos que tinham pendentes. Tentamos, acima de tudo, fazer este contacto próximo e víamos o que é que estava a acontecer. Visto que tinham as atividades paradas, muitos deles aproveitavam para fazer a melhoria nas suas sedes ou melhoria nos seus edifícios ou nos seus equipamentos. Foi muito isso que também foi o ano de transat e que está a decorrer neste ano, que é mais o apoio à cooperação das instalações e dos equipamentos para se prepararem para quando realmente reiniciarem a atividade terem ainda melhores condições para receber quer os atletas, quer o público que os vai observar. Mas tem sido muito nisto, tem sido na adequação do subsídio a cada uma das associações, tem sido no pagamento antecipado de parte dessas prestações e tem sido no apoio à requalificação dos edifícios e dos equipamentos. Relativamente a essa área do investimento, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez tem sido um dos municípios exemplares nesse aspecto, em termos das infraestruturas que vão dotando não só a vila, como no fundo todo o território arcoense, tem feito um bom investimento nas infraestruturas desportivas. Perguntava-lhe precisamente, dentro da política e dos planos que têm traçado ao longo destes anos, e o projeto que querem concretizar, se esse investimento está a ser cumprido, se ainda há mais projetos em mente a realizar, tendo em linha de conta que as atuais infraestruturas que o Conselho já tem, seja, não querendo evitar especificar, mas em todas as áreas desportivas, seja futebol ou nas outras modalidades, já há umas boas infraestruturas, mas perguntava-se nessa área do investimento, se ainda há mais projetos em mente da parte da autarquia, nomeadamente também da senhora vereadora Emília Sardeiro e o seu polouro do desporto, se é uma área que ainda tem aí mais projetos. Sim, tanto é uma outra que é o local que devemos parar, e por mais que esquecemos que já está tudo feito, nunca está tudo feito, infelizmente, e então temos que o fazer de forma gradual e de forma que temos disponibilidade, quer financeira, quer temporal, para o fazer. Felizmente temos vindo a conseguir requalificar e construir alguns dos nossos espaços, que acho que sim, que acho que as pessoas que nos visitam, os clubes que nos visitam, também assim o dizem, que temos boas condições para as práticas desportivas, mas sim, tentamos não o fazer só na sede do concelho, tentamos diversificar por todo o território, o que acontece é que neste momento temos cinco relevados sintéticos em todo o concelho. Temos um mais na zona norte, mais na zona sul, dois nas proximidades da sede do concelho, mas também dispersos, e um que é o relevado municipal, que é aqui mesmo na sede do concelho. Além disso, temos dois relevados naturais, um para o futebol e outro para o reibe, que é assim o nosso desporto mais conhecido, para além de futebol, é o nosso desporto mais conhecido em Arcos Alves, também nos Alpes, que pulamos a Vila do Reibe, e portanto tentamos que assim aconteça, não só as infraestruturas municipais, mas também as infraestruturas das próprias associações, tenham as melhores condições. Por isso é que no último ano decidimos apoiar as duas associações mais afastadas do centro do concelho, que eram o ADECAS na zona norte e o Távora na zona sul, para lhes conseguirmos infraestruturar com o relevado sintético, eles ainda estavam emplado, com o relevado sintético, com a melhoria nas condições dos próprios balneários e na iluminação, para que também eles pudessem receber os jogos dos mais altos escalões de futebol. Claro que sim, temos ainda aqui alguns projetos em gaveta, alguns deles já em início de execução, como é o alargamento da terceira fase da zona desportiva, que aí contemplará mais quatro campos de campos de práticas diversas de desporto e mais entre três a quatro campos de pádel e ténis. Pádel serão dois, a ténis em princípio também conseguiremos naquele espaço colocar dois campos de ténis, mas são aqueles desportos que para já ainda não tínhamos conseguido abraçar na sua totalidade. Também fizemos obras recentes no pavilhão municipal para que a prática do futsal, que tem sido uma prática muito habitual e frequente, estivesse nas melhores condições, porque quando recebemos as equipas de primeira divisão que nos dizem que o soalho, o piso, é um dos melhores que tem pisado, ele tem que ser conservado, e era um pavilhão municipal já com 20 anos, e portanto também tínhamos que fazer ali algumas obras e neste momento estão terminadas. E também, claramente, que falando num desporto mais afivil, temos a nossa grande passadeira, que é a nossa ecovia com mais de 33 quilómetros de extensão e mais de 300 quilómetros de trilhos, que neste momento vão receber um irmão, se assim o podemos chamar, que são os traçados, dos circuitos de BTT e os circuitos de ciclismo de estrada e de gravel. Neste momento é aquilo também em que estamos a apostar, porque o desporto pedestre já estava muito em vogue, é muito conhecido, e tínhamos a malta das bicicletas, tentamos dizer que lhes faltavam esses traçados, portanto é neste momento que já temos um centro de BTT terminado, em breve vai entrar em funcionamento, e temos mais dois que também dentro de três, quatro meses estarão em funcionamento total. Esses trilhos que a Câmara, que o Conselho, no fundo, de Arcos de Valveje tem, eu conheço perfeitamente, e de facto recomendo pela sua beleza natural e pela qualidade até dos acessos e naquilo que nos oferece. No fundo também há esta aposta no desporto de lazer, no desporto de natureza, que o município de Arcos de Valveje já fez esse investimento, já existe, já está acessível a todas as pessoas. Também como forma de atrair turismo é uma das apostas que a autarquia realizou, aliás já realizou e vai continuar a apostar no fundo neste setor? Claro, sim. Se nós estamos no único parque nacional que existe em Portugal, o Parque Nacional Penedo das Reis, se pertencermos à Reserva Mundial da Biosfera, se temos um dos países mais límpidos da Europa, porquê que não aproveitar tudo isto que a natureza nos dá, de mão beijada, e não aproveitamos para o proteger, que também é uma forma de proteger, uma forma de dar a conhecer de uma forma sustentável, que é isso que é muito importante, e sim aproveitar algo que é neste momento conhecido por todo o mundo, que é o Parque Nacional e que é o turismo em Portugal, que tem vindo a ser uma riqueza muito grande que temos, claramente que temos que o aproveitar. temos um tecido empresarial e um tecido comercial bastante dedicado à parte turística e também temos que lhes dar respostas, dessa forma que também temos em breve ligação, em breve, a ligação à Ecovia de Irmelo. Nós tínhamos um troço de Ecovia, que era ali na zona de Irmelo, que era na parte do Rio Lima, que era um troço independente. Então o que é que as pessoas nos vinham sempre a dizer era que era necessário uma ligação à Ecovia do Vez e era necessário uma ligação aqui mais ao centro do Conselho. Portanto, vai haver uma ligação que ligará à Ecovia do Vez, ali na zona de Santar, e vão em direção a Passou e à ponte que liga com a ponte da Barca, e depois faz nas margens do Rio Lima a ligação à Ecovia de Irmelo, que sabemos e temos plena noção que também é uma zona e uma parte do Conselho que turisticamente é muito rica e turisticamente é muito procurada. Não só Sestelo, o pequeno Tibete, não só o Parque Nacional, mas também as margens do Rio Lima com um espólio de água incrível e que as pessoas cada vez mais procuram pela calma, pela serenidade e por aquilo que nós muitas das vezes brincamos, falamos a sério brincando, que é nas cidades as pessoas têm que medir o distanciamento social por causa do Covid em metros, nós aqui podemos medir em hectares, porque temos território para receber toda a gente, dentro de consequência. Exatamente, e é uma beleza natural que só mesmo visitando o Conselho de Arcos de Valdebês, um território com uma beleza natural de facto, que deve ser visitada por quem tiver essa oportunidade. Doutora Emília Cerdeira, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Arcos de Valdebês, para um trabalho agora em termos gerais, em termos de oferta desportiva no Conselho Arcoense, temos o futebol como desporto rei, não só nos arcos, no fundo em todos os conselhos, depois há também a modalidade do Reibi muito forte, com o trabalho do Clube de Reibi de Arcos de Valdebês, do Cravo, que está numa primeira divisão nacional, com trabalho também reconhecido por toda a gente, altas modalidades, já este desporto de natureza com o BTT, com os trilhos, com o atletismo que se faz também nessas condições, também está muito em voga. Perguntava, existem naturalmente outras modalidades a serem praticadas ao longo do Conselho, perguntava-lhe se em termos de oferta desportiva, se está satisfeita com aquilo que os clubes e associações desportivas do Conselho oferecem, no fundo, a todos os arcoenses. É um trabalho que, no fundo, depende também do dirigismo de quem está à frente, obviamente, dessas associações, a Câmara Municipal cabe apoiar e tem o feito. Perguntava-lhe se, no fundo, a oferta desportiva que existe para a prática desportiva no Conselho está satisfeita com essa oferta. Quando falamos que estamos num território que tem cerca de 20 mil habitantes, que é um território do Alto Minho, e que é um território de fronteira, não há territórios do litoral, é uma fronteira interior, e falamos que temos não só o futebol e o reibi, como o Miguel falou, mas também temos o futsal, temos o atletismo e o BCC, temos a canoagem a dar grandes provas, temos o motocross, temos a natação, temos a pesca desportiva em que fazemos aqui vários opens internacionais e campeonatos do mundo, temos também a potenca, temos o trail running e temos as caminhadas e até a caça, que muitas das vezes é tão controversa, mas é uma atividade sinergética bastante necessária. Quando falamos de todas estas atividades desportivas à disposição da nossa população e dos nossos visitantes, claro que estamos satisfeitos, claro que estamos satisfeitos com o trabalho das cerca de 80 associações que temos no Conselho, a quem agradecemos imenso a sua disponibilidade e a sua envolvência, que não só na prática desportiva, mas também sempre que são os nossos eventos culturais, estão sempre presentes, quer no Carnaval, quer na reconstituição histórica do Recontos de Valdevesa, em que nós fazemos a reconstituição histórica da Batalha de 1141 entre D. Alfonso Henriques e D. Alfonso VII, de Castela e Leão, seu primo, que depois deu origem à Fundação da Nacionalidade, daí que nós dizemos na brincadeira, Arcos, Alves, onde Portugal se fez. Claro que temos que estar contentes com o trabalho das nossas associações e dos nossos clubes. E, de há uns anos, é esta parte que nós temos conseguido criar uma parte mais desportiva e social, quando organizamos o Natal Rendo Solidário, que é uma corrida de pais natais, em que vão percorrendo o nosso Conselho. Mas o mais importante desta corrida acaba por ser que as pessoas, em troca da inscrição, trazem bens alimentares e que esses bens alimentares permitem oferecer algumas das nossas associações que dão apoio alimentar aos mais desfavorecidos e as pessoas se juntam e as pessoas aderem e as nossas associações participam em enorme, enorme força. Este ano, claramente, tivemos que fazer de outra forma, tivemos que fazer de uma forma digital, mas, mesmo assim, as pessoas se envolveram, mesmo assim, as associações se envolveram e vieram entregar muitos bens alimentares, que, pelo que a Associação Receptora desses bens alimentares diz, consegue assegurar, em grande parte, das suas doações, em que, quando estamos numa época pandémica, em que a maioria das pessoas têm dificuldades de manter os seus empregos ou os seus rendimentos, acaba por ser um apoio muito importante. Daí que, sim, estamos satisfeitos. Claro que estamos de portas abertas para quem quiser vir apresentar uma nova modalidade esportiva que querem implementar aqui no nosso Conselho. Com a questão do ténis e do padel, achamos que vão surgir aqui, também, não só praticantes amadores, mas também pode surgir aqui uma vertente mais competitiva e, portanto, claramente que a autarquia só tem que apoiar estas atividades. Sra. Vereadora, obviamente que o dinamismo desportivo de um Conselho também depende muito de seus dirigentes, quem está à frente dos clubes, das ações desportivas, das instituições que promovem desporto, seja formal ou de competição. E já percebemos, ao longo da nossa conversa, que a Sra. Vereadora, obviamente, está satisfeita com esse trabalho dos dirigentes arcoenses, independentemente da modalidade que estejam a dirigir. Claro que sim. E vemos que, para além de fazerem porque gostam, porque ninguém está a fazer o trabalho de dirigente associativo para ter alguma compensação, fazem o que gostam. Claro que estamos satisfeitos, claro que estamos aqui para os apoiar e, assim como eles nos apoiam e muito a nós, e por isso é que vimos, de há uns anos, a esta parte, a fazer um fórum associativo que vamos dando algumas dicas e algum apoio às nossas associações na parte mais administrativa, mais financeira, na parte mais jurista, que às vezes é o que lhes falta, o suporte que lhes falta. E também criamos, aqui há uns meses, o Conselho Municipal do Associativismo. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que as associações sejam divididas conforme o seu âmbito e que consigam criar grupos mais pequenos e mais restritos de trabalho conforme o âmbito das mesmas. Porquê? Porque víamos que, quando colocavamos associações que têm âmbitos completamente distintos, claro que o objetivo é sempre o mesmo, é apoiarem os seus associados, apoiarem os seus praticantes e apoiarem as pessoas. No entanto, têm visões diferentes, e bem, têm visões diferentes do que é o associativismo. Daí que, se conseguirmos dividi-los em grupos pelo âmbito da própria associação, será muito mais profícuo e será mais execuível o trabalho. Dessa forma, e esperemos que a Covid-19 nos permita, dentro em breve, começar a trabalhar com grande força, teremos divididos em quatro grupos, que é a parte cultural, a parte etnográfica, a parte juventude e a parte de desporto, que aí, nesses quatro eixos, teremos as associações a trabalhar e a se ajudarem mutuamente. Acho que é isso que é realmente importante. E também está muito na mente, quer dos dirigentes associativos, quer dos próprios sócios das associações, que muitas das vezes até são associados em várias associações ali à volta da sua freguesia, e o mais importante é isto, é ajudarem-se mutuamente, que muitas das vezes o fazem, mas de forma independente e assim teriam uma forma mais organizada. Imaginemos que um tem um evento, mas não tem uma carrinha para poder ir buscar os seus associados mais idosos, a associação ao lado poderá aceder a essa carrinha, poderá aceder a algum material que tenha, e neste momento em que os mais idosos estão mais isolados, as associações também têm vindo a fazer um papel muitíssimo importante, que é elas próprias têm ido fazer a entrega dos alimentos, têm ido fazer a entrega dos medicamentos, têm ido só às vezes ver se a pessoa está bem, e fazer um pouco de companhia à distância, claramente, mas fazer um pouco deste acompanhamento que de outra forma não é possível. Nós, órgão executivo e nós, Câmara Municipal, não o conseguimos fazer devido à extensão que o nosso território tem e que as nossas associações acabam por nos dar um apoio enorme, de forma completamente voluntária. Muito bem, é um sentimento e de facto um espírito solidário muito característico também dos altos minhotos, como ficou aqui expresso pela senhora vereadora Emília Cerdeira. Expectativas para 2001, já nos foi dando um bocadinho conta desse otimismo, dessa esperança que este estado pandémico seja ultrapassado e para que haja uma retoma progressiva das várias atividades desportivas em força. Neste momento, basicamente, o desporto de competição sénior está em atividade, a área da formação está parada devido às restrições impostas. De qualquer forma, perguntava à vereadora expectativas para 2021, já estamos com um plano de vacinação em andamento, há esse sentimento de esperança que haja uma retoma, no fundo, recuperemos as nossas vidas dentro daquela normalidade que nós conhecíamos. Eu perguntava-se em termos da autarquia, do cloro do desporto da Câmara Municipal, de Arco Cristóbal de Besso, já existe também esse plano para quando, da retoma das atividades desportivas, para quando isso realmente for permitido. Nós, como portugueses, mortinhos e altos minhotos que somos, claramente temos muitos esperançosos. Com o plano de vacinação já há de correr, nós aqui no nosso consultório também temos a felicidade de que já está a correr e a boa velocidade, as nossas pessoas pertencem às maiores, já a grande parte delas foram vacinadas. Muito também com a ajuda das associações que vão transportando as pessoas para o centro de vacinação, a quem também agradecemos, às associações e às juntas de freguesia. Claro que é de nosso desejo que principalmente a parte formativa recomece as suas atividades. Nós sabemos que é muito importante para os mais jovens que consigam retomar, não só pela sua formação desportiva, mas também pela sua formação social, que aqui as associações e os clubes têm uma importância e um pendor muito grande, que é a formação não só de atletas, mas formação de seres humanos. E, portanto, é muito importante que eles retomem a sua atividade, claramente que têm que o fazer em segurança. Estamos sempre em articulação, quer com os responsáveis desportivos e associativos, quer com as próprias associações desportivas e federações dos diferentes modalidades, estamos sempre em contacto. Pelo facto de também termos a bandeira do município amigo do desporto, também nos dá aqui um apoio em que vamos sempre estando interligados e vamos sempre estando aqui muito atentos e muito informados sobre o retomar das atividades. Claro que as nossas atividades executadas pelo município, como é a ginástica sénior, como são algumas das atividades que vamos fazendo, temos-las vindo a fazer de forma digital, mas já estamos a traçar um plano para o retomar quando assim puder. Quanto às associações e aos clubes desportivos, eles têm vindo falar connosco, têm-nos vindo a contactar e estamos atentos e estamos a traçar aqui algumas estratégias para no momento em que tudo esteja possível de regressar e de retomar a atividade, o façam. Em todos os nossos edifícios nós temos os planos de contingência atualizados ao dia e atualizados à situação que temos e também os nossos serviços técnicos do município, quer desportivos, quer associativos, estão sempre presentes, quer seja durante a semana, quer seja durante o fim de semana, para dar o apoio ao início da atividade. Temos os equipamentos completamente preparados, temos os edifícios completamente preparados e também temos a equipa técnica completamente preparada para lhes dar todo o apoio, assim como lhes dar apoio nesta parte mais administrativa, mais legislativa, que às vezes tem algumas dúvidas, mas que também nos conseguimos dar esta ajuda. Muito bem, fizemos então uma viagem sobre a atividade esportiva que se pratica, que se envolve no Conselho de Arcos de Valdevez, um território com mobilização natural único e que permite até ter uma atividade esportiva da área de lazer que não existe noutros conselhos. Fizemos aqui uma avaliação, no fundo, também este estado da pandemia, que prejudicou muito também de alguma atividade esportiva promovida quer pela autarquia, quer pelas associações e clubes do Conselho. Perguntava à senhora vereadora se há alguma questão que nos terá escapado, que seja de facto importante também transmitir não só aos arcoenses, como no fundo também a todos os nossos ouvintes da Tarrada Antena Minho, mas em concreto os arcoenses têm mais, obviamente, mais esse foco de estarem atentos a tudo que se passa no seu território. Não sei se há alguma questão em termos de esportivo que nos tenha escapado. Eu creio que não. Acho que fomos fazendo aqui uma passagem muito agravável por tudo que é o desporto do nosso Conselho e mais uma vez tenho que agradecer à Rádio Antena Minho por nos ter dirigido este convite e nos ter permitido falar um pouco sobre o que tem vindo a ser o nosso percurso. Acho que aqui o mais importante e que já o fomos falando ao longo desta conversa é que as pessoas não tenham pressa, que as pessoas considerem este período como um intervalo de qualquer partida desportiva, que também existem, e fazermos nesse intervalo este mesmo nosso descanso. Aproveitem para pesquisar, para verem o que é que existe aqui em Arcos Alvarez, para que pesquisem, para que preparem a sua visita cá, que já estou a aproveitar para fazer o convite para virem. Podem visitar os nossos sites institucionais e os nossos sites de caráter mais turístico. Temos um site muito, muito recente, que é o visitarcos.pt, em que aí as pessoas podem fazer quase que um roteiro, preparar o seu roteiro para quando cá quiserem vir. Uma vertente mais lúdica, uma vertente mais cultural, uma vertente mais desportiva. Tenho, inclusive, umas brochuras já quase do PEC completo, do PEC podem visitar. E, acima de tudo, que as pessoas continuem a fazer da mesma forma como têm feito até agora, a cumprir as normas e a serem pacientes. Eu acho que é o mais importante. Estamos num momento de reavaliação de todas estas questões pandémicas e todas estas questões de confinamento. Sabemos que é complicado, principalmente, quando tem quem tem filhos pequenos, estar em casa, ainda ter que lhes dar todo o apoio escolar necessário e, para além disso, terem que fazer o seu trabalho, por teletrabalho, mas aproveitarem aqueles pequenos intervalos que têm para darem uma vista de olhos sobre o que nós fizemos, que nós temos muitos vídeos sobre os vários campeonatos e as várias atividades que temos aqui em Arcos de Alteves e, depois, também, que se preparem para virem cá. Não só para a prática desportiva, mas depois de terem feito tanto desporto e terem queimado tantas calorias, verem também qual é que é a nossa oferta gastronómica que temos cá, que é muito rica e variada. E, como já fizeram a parte desportiva toda, eles perdoaram algum pequeno pecado gastronómico e, depois, se não se quiserem, irem embora, porque já fizeram algum consumo de alguma coisa em excesso, também as nossas alojamentos locais e turísticos são de muita qualidade e são quase todos certificados. A sua grande maioria é certificada pela safe COVID e, portanto, também podem estar descansados e podem se pernoitar cá com toda a segurança. Claramente que esperamos é que a COVID-19 só nos tenha feito uma breve visita e, dentro em breve, nós estejamos na nossa maior normalidade possível. Sabemos que não é nos próximos meses que a normalidade será total, mas gradualmente que consigamos atingir essa normalidade e, depois, as pessoas sabem que, da mesma forma como aconteceu até agora, que o município está aqui para apoiar todas as suas associações, todos os seus clubes, todos os seus arcoenses e, assim, e também todos os seus visitantes. Aproveitar para também dar uma palavra àquelas associações que não têm sede cá no nosso concelho, que são as nossas associações da diáspora, também são extremamente importantes para ligar os nossos arcoenses às suas raízes, muitos deles, ou nem sequer nasceram cá, ou foram daqui muito pequenos, mas continuam sempre muito, muito ligados ao que é o tecido associativo em árvores, talvez, pelo trabalho das associações da diáspora. E eles também, acho que é muito importante deixar aqui uma palavra, porque eles são uma grande ajuda para nós conseguirmos chegar àqueles que fisicamente estão longe de nós, mas continuam perto de nós no pensamento e no coração. Muito bem, resta-nos agradecer estas bonitas palavras também, mensagem de esperança que fica também aos nossos ouvintes da Rádio Antena e Minho, também a todos os arcoenses em particular, agradecer à doutora Emília Cerdeira, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, a disponibilidade para participar no nosso programa Foro Desporto da Rádio Antena e Minho. Mais uma vez, um bem-aja, fique bem, fique em segurança, agradecer então a sua participação. e dizer aos nossos ouvintes que ficamos por aqui nesta tertúlia. Voltaremos na próxima semana com mais um Fórum de Esporto, mais um conselho que iremos certamente visitar. Continua connosco. Este programa teve o patrocínio de Tens acompanhado os treinos e aulas do Aquafit? Tens sentido alguma dificuldade em treinar em casa? Focados no teu bem-estar e na tua saúde física, o Aquafit tem grupos fechados de treino no Facebook com vários objetivos. Grupo de emagrecimento, grupo de tonificação e grupo de reequilíbrio corpo e mente. Só tens de pedir para aderir. Sabe mais nas redes sociais e nos contactos habituais. O Aquafit está a preparar tudo para a reabertura com inúmeras surpresas. Prepara-te! Até lá, o Aquafit trabalha exclusivamente para ti online, através da app Aquafit, com conteúdos de aulas, nos grupos do Facebook, em aulas em direto, com treinos, receitas, fisioterapia, para que continues ativo e em segurança. Se ainda não possuís a app Aquafit, solicito aos códigos dos contactos 929-043-915 ou 938-724-792 ou por e-mail geral.aquafit.pt Obrigado pela confiança. Aquafit. Voltaremos mais fortes que nunca. Fórum de Esporto. O momento de entrevista sobre as instituições, as individualidades e os eventos ligados ao desporto. Na Antena Minho, à segunda-feira, depois das 7 da tarde. Para ver e ouvir também no Facebook e em podcast em antenaminho.pt